As canções que eu fiz hoje Hoje é 12 de novembro de 2013 Mandei dizer o que eu te faço Para você enlouquecer Torna real esse amor que sinto por você Torna real esse amor que sinto por você Torna real esse amor que sinto por você Irei roubar aquelas coisas Para te ofertar E dizer que por ti estou Apaixonado 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 que por ti estou Diz que está apaixonada Apaixonada por mim Diz que está apaixonada por mim Eu te passo tudo o que você me pede Quando meu coração bate forte Confesso tantas frases de amor Construindo para ti Construindo frases de amor para ti Mandei dizer o que eu te faço Para você enlouquecer Para você enlouquecer Torna real esse amor que sinto por você Mandei dizer o que eu te faço Para você enlouquecer Torna real esse amor que sinto por você Mandei dizer...